Essa mistura gostosa, né? Bahia e Rio de Janeiro. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Chocolate da Bahia me deu essa joia. Deixa a pessoa jogar. Eu juro que não sabia Que o coração doía Se eu soubesse, eu não amava, não. Ficava quieto em meu canto Sozinho, porém, sem branto Não chorava esta paixão Que dói, que dói A alma nunca foi defeito Mas esta dor no meu peito Amarga que nem giló Eu quero o meu desse amor Eu quero o perfume, a flor Eu não quero sofrer, não Eu quero a luz que clareia O fogo azul que incendeia Dando vida a esta paixão E aí, vamos E a gente vai ser feliz Eu juro que não sabia Que o coração doía O fogo azul que incendeia O fogo azul que incendeia Dando vida a esta paixão Dando vida a esta paixão E aí, vem a chuva santa Que mata a sede do chão E faz brotar a semente Do ouro desta paixão E aí, minha tristeza cala Minha alma clara e diz O amor não quer nada em troca E a gente vai ser feliz Valeu, Chocó! Amém